Em 1991, eu fui para Chicago fazer um mestrado de artes plásticas e escolhi pintura como carro-chefe do desenvolvimento da minha pesquisa, porque eu já estava trabalhando com pintura no Instituto de Artes. Então, foram dois anos de trabalho muito intenso de ateliê e o meu traço se soltou bastante. Esse aqui é dos anos 80, que eu comecei a trabalhar com um trabalho mais pontilhado, esse aqui. O que eu acho importante como referência do meu trabalho. Então, ele é praticamente plano e o que eu desenvolvi nele foi as linhas mestras de construção desse retângulo, que é a tela com tinta-óleo. E ele é bem baseado naquele impressionismo, no pontilhismo, bem caprichadinho. Porque eu me encantei muito com pintura depois de uma viagem que eu fiz e vi os mestres e os impressionistas. Então, eu comecei a pintar com vontade depois, a partir dos anos 80. O Guadalupe, não que eu tenha uma fé católica em santa e reze todo dia catolicamente, não é isso. Quando eu fui para Chicago, eu vi que a referência da feminina, feminista muito forte, era a imagem de santa, da virgem e da mulher. Aquela moldura que ela tem em volta de tecido branco, pintado, costurado e cortado, ela tem uns cortes, né? Ela era solta, era tipo um volume, mas com a ideia de fazer um tecido, que fosse visto como um tecido mesmo, não como uma tela engessada. Aqui tem um bastidor, não é? E eu acho que a pintura, eu recomendo até que as pessoas se preocupem, porque agora está essa onda tão forte de grafite, né? Se preocupem com a durabilidade do trabalho. Eu botei esse bastidor aqui porque eu acho muito importante. O meu trabalho praticamente se baseia, se baseou na pintura com bastidor. Na minha geração, a gente trabalhava com muita curiosidade pelas técnicas, então eu entrei na fotografia, eu trabalhava com dança, eu gostava de costurar, então sempre teve uma mixagem de técnicas no meu trabalho. Mas eu acho que ele parte, principalmente por ser professora, por lecionar nas artes plásticas, ele parte muito da pintura mais tradicional. Ou ele se fixou por um certo tempo nessa pintura tradicional. Como também uma base de ensino, não é? Dentro dessa área clássica ou mais acadêmica, que é o ponto de referência que dali eu me situava e dali eu saía e voltava, né? É como uma reflexão. E o processo pra ti de pintura? Isso é todo um trabalho de achar, isso aqui na hora, assim, isso serve, isso tá, e tá em volta, tá na mão. Desenho bastante primeiro, não é? Fotografia também, fotografar, observação de luz. Tudo isso vai concorrendo pra formação de um trabalho material ou imaterialmente, né? Mas vai se agrupando lá no fundo da memória, no inconsciente. Às vezes o próprio material vai falando, né? Ou até a umidade da tinta, como é que ela tá secando, como é que demora, como é que não demora, como é... Sabe? Essas coisas concorrem pra formação de uma imagem pictórica, enfim, né? A maioria desses artistas tem toda essa vivência dos anos 80, 70, 80 e 90. E eu acho que foi uma época muito forte na pintura em Porto Alegre também. Porque hoje em dia a gente tá muito dispersado em várias outras linhas de trabalho. E eu acho que a internet meio que esvaziou um pouco o tempo das pessoas também pra ficar num tempo real pintando, né? Então a comunicação rápida é muito mais forte do que esse tempo de reflexão com materiais, assim, analógicos. Quando eu tô trabalhando, eu tô muito preocupada, assim, em resolver questões que, como eu falei, os materiais me colocam, me propõem. Às vezes eu fico doida e digo, vou parar um pouco, né? Porque não tô conseguindo resolver. Então eu acho que é um conflito, assim, é bem pessoal mesmo, às vezes até inconsciente. Até que eu chego e digo, isso aqui tá pronto, né? Pode ser uma coisa que depois eu olho e tá horrível, daqui a um mês, assim, nossa, isso aqui não é legal. Aí eu deixo de lado, trabalho em outras coisas. Então sempre passa por um filtro de aprovação, assim. Muitas vezes até provoca um bom trabalho, né? Porque é uma maneira também de se auto-superar, não é? De colocar em foco coisas que, pra que você tá ali aquela hora? Pra que você tá, enfim, tá estudando, sabe? De colocar em foco e pegar um fio da meada mesmo e até o fim, né?